O que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós, só precisar de nós, todo dia é dia de viver. O que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós vivermos, não precisar de nós vivermos, todo dia é dia de viver. O que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós vivermos, não precisar de nós vivermos, não precisar de nós vivermos, todo dia é dia de viver. O que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós vivermos, o que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós vivermos, não precisar de nós vivermos, não precisar de nós vivermos, O que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós vivermos, não precisar de nós vivermos. O que vocês não sabem, vão me esforçar, não precisar de nós vivermos. A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Olhem vocês, seus arquivos, quem quer dizer Bem, seus campeões, o Fabião já me dizia Música 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 Jurei mentiras e sigo sozinho Assumo os pecados Os ventos andam altos e não movem rios E o que me resta é só o gelinho Minha vida, meus mortos, meus carinhos tantos Meu sangue batiu Minha alma cativa Pouco hidratado, trai os frutos Jurei a lança, lancei o espaço Um grito, um desamor Minha vida, meus mortos, meus carinhos tantos Meu sangue batiu Minha alma cativa Lindo, lindo, lindo É lindo, muito lindo Minha vida, meus carinhos tantos Minha vida, meus carinhos santos É lindo, 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 lindo Minha vida, meus carinhos santos Amém. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Quando se querem me limitar Eles são baratidários Que também querem me roubar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você não fez Eu sou de viola 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 Eu não posso mais fugir Meu cabelo enrolado Eu não quero eliminar Estou garantizado Você vem querer enrolar Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri da minha pele Você ri do meu sorriso A verdade é que você é o meu Você me criou Meu cabelo duro Você ri da minha roupa Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Você ri do meu cabelo Vai lá te amo, vai lá te amo Vai lá te amo, vai lá te amo Sai do que lá, sai do que lá Sai do que lá Olha aí O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é? 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 O que é?